Líder nacional Abílio de Araújo Rató Apelo Né, o Enriira participa e reprograma grande entrevista e a loram Ronulo Recintolo, fulano novembro. E a âmbito comemoração, loram proclamação independência, Badala Ratnolo Recintolo Lima, Abílio Araújo Russo Basó Benzira, a testura foi de contribuir para o desenvolvimento nacional. A minha mensagem é de Liliu Maclein, para jovens cidadãos, eu venho à minha sala, a Líder Catoí, e nós a Líder, porque não está, quando 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 está, e nós, bem, foi contribuir para liderar cidadãos, horas e cidadãos. E, segundo lugar, Halei bem-miniá futuro, Halei bem-miniá, Halei bem-miniá futuro, Halei bem-miniá, cada forma, forma, estudo, devia, valoriza, busca a ciência, busca o conhecimento, a dovela, contribui, uma casa, uma vida grande. Uma bela-bela-lua, quando está reta conhecimento, 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 esse crescimento, haleiça, haleiça, arte, haleiça, instrumentos, ahalei, agora, utilizado, ahalei, quando está the square, cidadãos, sofitute, direito, identidade. E isso, eu nem quando está, eu tenho uma liça, os Albertoino, eu tenho uma liça, ele me Zeiten uma liça, não sei, Cristo sinto eu tenho mas, a respeito, o Deus E a parte do CELUG, José Ramazor Tamos, que suba líder nacional CIRA, onde evita crítica malu, foliu importância para o desenvolvimento nacional. E ignoram a parte do CELUG, nem a parte do CELUG. E ative o CELUG. E ative o CELUG. Obrigado.